Opa! Opa! O que que é? Calma! O que que eu to querendo cumprimentar tão rápido assim? Cornetinhas tocando, por favor! Isso! Iiiiih garoto, muito bem! Opa! Pessoa do Youtube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui trazendo mais uma parte de Mega Man X3 ou Mega Man X3 para a Super Nintendo série feita em comemoração aos dois anos do canal Rogério Fabio aqui no Youtube Episódio anterior derrotamos o Toxic Seahorse pegamos o Habitank pegamos o robô que tinha lá na fase dele então assim, na fase dele acabou não tem mais nada, só sobrou a cápsula vermelha mas a cápsula vermelha é aquilo que eu falei não recomendo que se pegue agora bom então agora nós vamos para a fase desse camarada aí que é Krush Crawlfish Krush Crawlfish Krush Crawlfish aqui bem embaixo da gente já vai ter um pedestal das Hide Armour a gente já vem aqui vamos escolher esse aqui para a gente testar que a gente pegou na fase do Toxic Seahorse e olha quem é é aquele robôzinho que tinha no X2 só que ele está um pouquinho pior na minha opinião porque ele fazia um avanço antes assim agora ele faz esse golpezinho aqui que não quer dizer que seja ruim mas aqui o outro é melhor né beleza agora eu vou seguir para cá eu acho que a gente vai enfrentar dois subchefes aqui nessa fase se eu não estou enganado aqui ó, o segundo ponto aqui a gente cai aqui perceberam a parede aí como está quebrada? olha o robô a gente dá um golpezinho e então é bom pegar qualquer robô pode ser o ao menos o frog acho que ninguém vai querer pegar também para usar mas acho que o frog não destrói mas os outros 3 robôs que tiver eles conseguem destruir essa parede aqui tá então bora seguir beleza aqui a gente vai deixar a raia de arma aqui porque a gente não consegue levá-la mais que isso e eu acho que vai vir o subchefes aqui né não veio ah não, acho que ele vai vir lá na frente é ali na frente que ele vem tem outra porta dessa ali na frente provavelmente ele vai vir nessa creio eu agora aqui ó aqui nós temos um subchefes tá que é entrando nessa cápsula aqui ó bora lá que diga-se de passagem eu estou vindo agora mas se você quiser vir nela ahn você pode até fazer o seguinte você pode derrotar primeiro o Bolt Catfish pra depois vir aqui tá que aí as coisas vão estar acionadas aqui nessa fase como o elevador por exemplo e pode facilitar as suas coisas aqui ahn como eu falei ahn ele é o chefe que eu falei que eu vou ter que derrotar com a arma correta tá porque eu preciso de fazer uma coleta que vai ter lá na parte final do jogo né lá pro na parte final exatamente mas na fortaleza do Doppler né tem um item pra ser coletado e eu necessito de derrotar esse chefe com a arma correta que é ha 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 você está preso x vai Zé e eu destruímos você anos atrás nessa fábrica foi colocada Essa fábrica está Armada para Não sei se é armada que seria Essa fábrica está Está pronta para explodir Em questão de minutos Até lá Eu vou tentar manter você ocupado Então aqui Mesmo processo do túnel rhino Só de fazer igual A gente fez com o túnel rhino Bem fácil Beleza, que maravilha Bem fácil Se você tiver spinning blade E quiser usar nessa parte Com o robô você usa Mas não é necessário usar agora A esqueminha desse aqui É isso aqui Só repetir e já era Agora vamos para a segunda parte A segunda parte também não é difícil É só de ficar atento Para pular esse tiro de fogo Na hora que ele passa É bem simples de a gente desviar Não é difícil não Só tenta não ser muito mais rápido Do que ele Porque senão você pode Se ferrar com o fogo Ele pode mandar o fogo Na tua direção Beleza, bem facinho Está vendo? Sossegado Agora ficou meio patético Aqui nesse jogo Deixa eu não esquecer de uma coisa Beleza Aqui vamos colocar a Ray Splasher E finalizar ele com a arma correta Que é a Ray Splasher Para isso a gente vai ter que deutar ele Agora a gente está pronto Para fazer a colega lá no final Não pense que esse é o final X Irei caçar você até o dia Em que você morrer Vai primeiro trouxa Beleza Agora a gente vai ter que vazar daqui Porque lembra que ele falou para a gente Que a fábrica Ela foi programada a explodir Em questão de minutos Pois é Isso vai acontecer agora Eu vou passar aqui Pegar as coisas aqui Sai fora Beleza Consegui passar bem rapidinho Aqui nessa parte O elevador infelizmente não está acionado Então a gente vai ter que subir Na raça Beleza Aqui essa parte aqui Eu recomendo que você dê Um pulo e um dash Para você não cair lá embaixo E não te atrasar Lá não tem buraco Não tem nada Mas você tem que escalar tudo Às vezes você pode estar com menos tempo do que eu ali E você acaba perdendo de escapar do local Se eu não me engano se acabar o tempo ali você morre Então aí não é bom negócio Eu acho que o subchefe vai aparecer Ainda Vamos seguir aqui Eu estou achando que aparece mesmo Não estou lembrado Mas vai ter outra porta de subchefe Mais pra frente Beleza A gente cai aqui Onde deixou Essa abertura O robô Vamos derrotar aqui Os bichos Então aqui Esses robôzinhos Beleza E aqui Temos duas vidinhas Esperando Estou precisando Porque eu estou com Duas vidas Beleza Então com isso Aumentou o arsenal de vida E já está mais sossegado A gente vai ter que destruir Esse dispositivo aqui Só atirar ali no meio Tiro carregado E alguns tiros Já resolve Essa sala vai misteriosamente Inverter de posição Que é muito estranho isso E agora a gente vai subir aqui Ah miserável Perdoa Ah miserável Beleza Bom que o Twitch Prof Ele não é um mestre difícil De se enfrentar Muito pelo contrário Ele é Fácil demais Fácil até demais Acho que ele pode ser Até um chefe Que você comece o jogo Eu acho Um chefe bem fácil Vocês vão perceber Beleza Bora começar Aqui Eu vou soltar o tiro Aqui para ele Toma Acho que ele colou Muito aqui É isso aqui É isso aqui Acabou Com a Buster A gente consegue Prender ele Nesse padrão Aqui Só tomar um cuidado Eu já falei De padrão E estou me ferrando Aqui Beleza Vamos prender ele agora De novo Com esse padrão Para evitar problema Mas é só isso aqui Mesmo Só fazer isso aqui Ele fica preso Sempre fazendo a mesma coisa E você só aproveita Finalizando ele Tá vendo É isso aí Eu ainda vacinei um pouco Tomei um pouco de dano nele Acabei deixando ele encostar Mas cara Se ele parar Nesse padrão Só faz sempre Sempre que você vai Porque esses Negocinho que ele solta Eles vão te Puxar E vão Prender seu movimento Por um tempo Aí você sempre vai cair Só que não vai dar tempo Ele vai sempre jogar A pinça dele Para cima Para tentar te pegar Na hora que você já Vai estar lá embaixo Por tiro carregado É só mandar bala Na cara dele Beleza Bom galera Então é isso aí Eu vou finalizando por aqui Espero que você tenha gostado Comenta Curte Compartilha Favorita Isso ajuda demais o canal Tá Curta meus vídeos Na Elision Guides Curta a página Da Elision Guides Curta a galerinha Que está lá na box Da Elision Guides Tá tanto lá na Elision Como em seus canais pessoais Que são de muita qualidade E eu recomendo E a galera Tá na minha box Do meu canal Sabe Tem muita gente aí Que tem um conteúdo Bem legal Bem diversificado Alguns às vezes fazem Coisas bem diferentes Do que eu estou Costumado a fazer Só que eu acho Que é coisa Que vai atrair Muita gente Então eu recomendo Que vocês deem uma olhada Da lá Dá uma acessada Na minha box Na página inicial Do canal Tem na box Do lado Só clicar lá Dá uma olhadinha Na box E dá uma avaliada No canal da galera É de muita qualidade Eu recomendo Mesmo Sério mesmo Não é demagogia Não Vocês vão gostar Muito Até amanhã Com mais um vídeo De Mega Man X3 Fui